Fala galera, beleza? Aqui é o Bruno, relógio da Hora H, mostrando os relógios que eu estou com os disponíveis aqui. Relógios muito, muito bonitos da marca Invicta. Tem os dois da marca Diesel também. Onde focar, onde foco, trabalhando bonitinho. Lógico que estou pedindo R$ 40,00 em cada relógio desse aqui. Você vê o nível do cromado, bonitinho, show de bola, pulseirinha, toda plastificada. A jogada dele no pulso, tamanho da criança no pulso. Coisa bonita. R$ 40,00 um reloginho desse. Eu estou com R$ 40,00 em uma relogioaria. Você sabe que tem uma peça bonita dessa aqui. O vidro, velho. Sem chance. Tem outro aqui do mesmo modelo, somou do fundo. Caixa alta. A funcionalidade dele aqui é Hora Analógica, só. Os ponteiros pequenos ali, são só decorativos, beleza? Esse outro aqui também, mesmo modelo, caixa alta. Um branco com os detalhezinhos amarelos. Esse aqui já é outro modelo. A coroa é mais discreta aqui e tal. Tem coroa. Essa coroa também é fixa. Não gira. Beleza? Esse outro Invicto aqui também. Também é um modelozinho mais discreto. E numeração em azul e tal. Os modelos diesel que a gente tem, são esses douradões aqui. O ponteiro é meio plastificado, bonitinho. É um lojinho muito bom pra usar no dia a dia aí. Não deixa na mão. Vê ele funcionando direitinho. Peguei até um desses pra usar. Não é um som aprova d'água nenhum deles. Mas... Já cansei de entrar no chuveiro, quando ele tomar banho frio, que diminui a possibilidade de entrar uma coisa de água quente, o vapor é certo entrar água nesse tipo de relógio. Não tome banho com esses relógios, porque eles não são em prova d'água. Esse aqui é um reloginho à prova d'água, Shkimei 931, esse é o cara, 50 metros Water Resist. Vou focar aqui em uma loja original, a marca chinesa, tem muito relógio bonito essa marca, relógio bom. Vou mandar aqui as funções, alarme, cronômetro, hora digital e analógica, dia e mês, data e dia da semana, melhor dizendo. Dia 15, quinta-feira. Tem um cronógrafo digital aqui também, que ele fica contando os segundos, contando a hora. E quando você aciona o cronômetro, não sei se dá para ver, mas ele fica, não dá para ver direito. Ele fica contando esses décimos de segunda aí. Ele fica girando junto. E o corredorzinho lá em cima, esse carinha aqui fica piscando. Tá marcando o tempo da tua caminhada, da tua corrida, enfim. Muito bacaninha na lojinha. Esse aqui tá saindo por 80, duas vezes no cartão. Vou adicionar a luz aqui ó. Iluminação de LED bacana. Show de bola? É isso que a gente tem no momento. Tem muita novidade chegando aí. Já já a gente vai estar mostrando aí. Beleza? Obrigado. Um abraço. Um abraço.